Ai ai, mata um pouco da saudade aqui da minha casa antiga né mano, né Robisvaldo Ô mano, fala aí Robisvaldo, ô véi hoje é meu aniversário, vamos fazer aniversário lá embaixo Ali? Sim, bora fazer aniversário ali, eu vou ver que aquele lugar é bom, eu vou ver lá, já volto Deixa eu ver que ele é bom É muito legal mano, mas tem uma lixeira aqui é, mas deixa mano Beleza Robisvaldo, então vai ser aqui Vai ser lá Robisvaldo, bora fi, se veste Robisvaldo, eu vou botar já aqui um carro aqui né, o meu carrinho Um carrinho aqui pra tocar a música Aí, mas eu vou deixar o carro bem longe Mas deixa o meu carro aí Aliás, eu vou esperar o Robisvaldo e ligar aqui pros cleitinhos Que os cleitinhos tá lá na mansão E eu sei que o cleitinho número 2 sabe dirigir Tá um tubo de encargação aqui pra quê? Que isso? Eu nem sei falar o nome disso, nem sei que isso, por isso que eu sei falar o nome Pronto mano Aê mano, e a mesa? A mesa? Pera aí Eita, pegou uma mesa aí agora Pera aí mano, vou tentar achar uma mesa Mas isso aqui não é mesa, véi Não Não, não é mesa Deixa eu ver se Aqui é uma mesa Nova e que bosta mano Que lixo Mas deixa aí Mas deixa mano Bem aí ó Essas cadeiras assim Aí o povo pode comer o bolo aí de boa Uhum Pera aí mano Não tem outra coisa cara Ah véi, isso aí é explosivo Cara, se explodir no meio do aniversário Não vai explodir não, véi Só explode com tiro Ah tá Pera aí, deixa eu ajeitar Toma cuidado pra isso não explodir Véi, só explode com tiro Fica suave Vai ser dois bolos Ah, e sim Ai ai, vou ligar aqui pros Cleitins Cleitins Fala aí mano Pera aí, eu tô falando com eles aqui no radinho Mano, vem aqui na nossa casa antiga Na nossa primeira casa E vai no lugar bem atrás Que tem umas pias e uma lixeira E um tubo de ventilação Ah, mas eu sei que lugar é esse todo Nós tá indo pra aí Chegamos, mano Ai, ai, mano Cadê o carro? Cês deixaram ele onde? Nós deixou ali na esquina Não Nós deixou ali na frente, mano Vamos ver como que vai ser, né Esse aniversário Uhum Espero que ele seja bom, né Mas por que você tá fazendo o quê? Um bagulho aqui Vem aqui Uhum Pronto E agora, Robisvaldo Cê quer chamar quem? O Robisvaldo 2 Ah, o Robisvaldo 2 Opa Cheguei no aniversário do meu irmão Aí sim, cê tá fazendo o quê aí? Lavando louça Eu vou lavar as louças Pera, eu vou tocar uma musiquinha Botar qualquer uma Eita, tá tocando Aí Pronto Pronto Mano, bota mais dessas mesinhas aí, mano Pronto E quem mais? É, chama mais pessoas aí Pera aí, mano Vou chamar amiguinho Amiguinho seu E aí, mano Parabéns, cara E aí, véi Suave? Opa, opa Salve, salve família E aí, mano Parabéns, mano É dois bolos, é? Sim, é dois bolos Aí sim, cachorro Vou logo comer Cadê o bolo? É, eu vou fazer Meu Deus, véi O que que vai ter que ser o bolo? Pera aí Já achei Já sei Já sei Mano, acho que o esqueletinho deixou o carro, véi E aí, cachorro Suave nas quebradas Ai Você é doido, cara Ai, ai Pera aí Cadê o bolo? Eu não tô conseguindo fazer Então vai ser o que? Pera aí Eu já sei Que merda é essa? Bolo de lixo Que que é isso, mano? Eu vou comer lixo? Não tem outra coisa, cara Pera aí Isso aqui é bolo É o que fiz Deixa eu ver Eu vou pegar aqui Eu vou botar aqui É verdade, cara É verdade É bolo E nós achamos que era Vai botar mais aí Agora uma caixa de bolo Que que é isso? Deixa eu ver Que é de bolo Eu vou ver aqui Ih, é de bolo Só sai o recheio aqui na minha mão Ah, então vou Então bora comer esses bolos aí É, e a música acabou? Pera aí Eu vou botar pra tocar cinco músicas Um, dois, três, quatro, cinco Pronto, agora vai tocar cinco músicas É a mesma música, mano Vamos tocar o parabéns? Ah, vem bem na hora que começou a música Pronto, já parou Vai tocar, vai Vai Um, dois, três e Parabéns Vai Um, dois, três e Parabéns pra você Nessa dada querida Muita felicidade Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa dada querida Muita felicidade Muitos anos de vida Eu não sabia que você ia fazer isso Eu nem gostava dele mesmo Ninguém gostava dele mesmo, né Verdade Ai, você vai se ver comigo Porque você me deu um soco Eu tava querendo comer um bolinho Quem quer saber Que você queria comer um bolinho Prontinho Vai, vamos comer logo esse bolo E bora Dar uma felicidade aí pra ele Que esse foi o melhor aniversário Aham Bora comer Nó, véi Tava muito bom Aê Vai pro carro, Cleitins Vai pro carro Vai pro carro Nó, véi Esse bolo tava muito bom, né, mano Verdade, cara Vamos esperar o Miguel aqui no carro Falou, cara Cê foi muito zica Cê foi muito zica, cachorro Cê é louco, véi Cês é muito top Nó Falou, cara Barulho é esse, cara Mano, o Miguel tá atacando terror lá Eu acho Que que eu tô fazendo Olha, eu tô ouvindo Cê tá falando radinho Mano, o que cê tá fazendo Cê tava ouvindo, né Porque nós não tínhamos desativado Eu tô indo pro carro, mano Ih, mano Ah, tá Cadê vocês? Nós vai entrar Vamos Não, esse aniversário não foi bom Uhum Eita, pega Vamos 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 pra que casa? A mansão Vou pra mansão Beleza Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau